E tem 23 processos, 4.8.525.28.2012.51. Declaração de utilidade pública para fins de apropriação em favor da cogerva linha aparecida energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da PCH linha aparecida no município de Novo Tiradentes e Liberato Salsano, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor José de Cota. Bom, senhores, esse daqui é um outro processo que era para estar também no bloco e não deu. E eu vou ler apenas o dispositivo para vocês concordarem. Pelo exposto e considerando do que conta do processo, o voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da Minuta NEC que visa emitir a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da empresa cogerva linha aparecida energia para as áreas de superfície total de 347 hectares, 2 áreas e 9,90 centiares de propriedades particulares distribuídas no município de Novo Tiradentes, Liberato Salsano e Serra Grande, no estado do Rio Grande do Sul, destinada à implantação da PCH linha aparecida. Ou seja, que foram atendidas todas as exigências da resolução. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico, a diretoria decidiu pela emissão da DUP para fins de desapropriação em favor da empresa cogerva linha aparecida a energia SA para as áreas com superfície total de pouco mais de 347 hectares de propriedade particulares distribuídas nos municípios relacionados todo no estado do Rio Grande do Sul, destinados à implantação da PCH linha aparecida. Próximo item. Próximo item.